MOTORTALE E a minha caminhoneta aqui, a minha caminhonetinha, eu remessei ela lá dentro do mar. Ela se foi, assim, mar adentro, resolveu tomar um banho, se divertir um pouco, nadar com os peixes, sabe? Pois é, e esse meu carro aqui, que eu sou louco por ele, apaixonadaço por ele, tá muito lindo. É, eu simplesmente joguei ele barranco abaixo. Aí tive que usar essa caminhoneta aqui pra tentar rebocar ele, não consegui de primeira. Tive que puxar ele mais pra dentro do mato, fazer umas voltas, nossa senhora. Aí depois, como eu quero fazer, simular bem a vida real, eu não transportei os carros pra cá. Eu fui lá, peguei um guincho, usei o nosso carro, peguei um guincho pra rebocar a caminhoneta aqui pra casa, né? E aí que aconteceu outro problema, né? Quando eu tava rebocando a caminhoneta, eu simplesmente arremessei ela pra dentro do mar. Fora que eu capotei ela, joguei ela pra cima de um outro carro. Tá tudo no vídeo ali, é só vocês olharem, vou deixar esse videozinho aqui em cima. Opa, desse lado aqui, desse lado, desse lado, desse lado, desse lado, desse lado, não sei qual lado fica o card. E aconteceu um desastre puro. Ah, sim, ó, muito sem noção. Mas hoje eu acho que a gente consegue trabalhar. Então vamos pegar o nosso carro. Vamos dirigir ele. Vamos até lá. Vamos fazer algumas entregas e finalmente comprar o nosso caminhão. Que tá louco. No vídeo passado, sofrimento puro. Tô abastecido dessa vez. Então tá tranquilo de combustível. Pá, vou te contar, né? A gente passando até falta de combustível, eu cheguei a ter. Ai, ai. Fora que também eu estourei o radiador do carro, né? É, caracas. Beleza, vamos lá. Ai, pessoal, cheguei aqui. Deixar nosso carro estacionado. Aê, tá bonito. Botar no neutro, desliga. Sai do carro, né? Vamos pegar o caminhão da empresa. Não estou alugando o caminhão, tá? Estou pegando o próprio caminhão da empresa. Vou fazer uma entrega com ele. Ai, esse é bom se desce para botar carretinha junto, né? Vai ser top. Vou fazer a entrega com ele, só para vocês verem. A velocidade que ele anda. É. E se vale a pena ou não comprar ele. Eu já fiz o teste no vídeo passado. Alguns vídeos passados. Né? Porque, assim... É... Foi sem querer, na verdade. Eu resolvi pegar e peguei e deu. Pode ser esse aqui. Deu. Tem coisa na residência, mas não dá para levar. Por que será que não está deixando? Bom, tudo bem. É lá embaixo a nossa entrega. Bora pegar a estrada. Ó. O caminhão já está a 70 km por hora. Então, assim... Ele é muito rápido, tá? É... Dois pallets bem carregados. E já está chegando nos 90 km por hora, mano. Então, eu realmente... Eu curti esse caminhão por causa disso. Ele é um caminhão ágil, forte e que acelera bem. É... Eu não achava que ele fosse tão bom assim. Mas ele é. Ele é muito bom. Ele anda bem. Então... Eu realmente... Eu quero comprar esse caminhão aqui. Ah, pessoal. Agora que eu me toquei, eu não prendi a carga. E ela deu uma boa chacoalhada. Mas não saiu. Ah, eu realmente eu dei sorte de não ter perdido a carga. Isso aí, pessoal. Já estou chegando aqui na entrega. Tá? É... Caraca, assim, ó. Sem palavras, tá? Esse caminhão aqui é realmente... Ele é rápido. Ele é bom. Ele é ágil nas curvas. Ele realmente... Ele vale a pena. Estava esperando que ele fosse tão bom assim. E olha, ele daria um lucro muito bom se não fosse o desconto. Então... Bora comprar esse caminhão, né? Que na boa... Que caminhão! Bah! É bom mesmo. Vale a pena. Beleza. Vamos lá comprar esse caminhão, então. Então, pessoal. Estou chegando aqui na concessionária, né? Vamos pegar o nosso brinquedo novo. Mais do que merecido. Estacionar o nosso carro. Depois eu peço para deixar ele lá em casa. Nosso bebêzão é estacionado. E... Cadê o nosso novo filhote? Aqui. Nosso novo filhote. 70 mil. Comprar. Comprado! Está aí o nosso novo filho. Vamos dar uma olhada nas peças nele. Caminhão na garagem. Desliga aí. E vamos dar uma olhadinha, né? Reparar. Pintura. Peças. Aqui. Vamos ver o motor. Dá para botar o motor de 350 HP. Custa... Nossa senhora! 50 pau o motor dele. Turbo compressor 30. Tá? Tá no mesmo valor que os outros, mas... 50 facadas. Caralho! 50 mil! 18 machos, 13 machos. Não vou deixar o de 6 machos. Isso eu não vou mudar nele. Nossa senhora! Pá! Bom. 50 mil. Mais 30 mil só para aquilo dali. E... 90 mil. 100 mil. Putz! Uns 200 mil! 200 mil para fazer ele inteiro. Ha! Aerodinâmica não dá para mexer. Que é uma pena. Ah tá, não. Dá para botar licença de táxi. Pneu. Ele tem o dobro de pneu, né? Para variar. Ah, mas não tem nada de pneu para botar. Tá. Beleza. Suspensão. Nossa senhora! Se eu quiser baixar 10 aqui. Ah que doideira. E subir. Arbalidade. E aí tem não dá para botar. Se desse para botar o guincho ali ia ser muito bom. Mas não dá para botar guincho. Esse aqui é o que a gente. Ah, esse aqui é o que a gente tem. Mas não está instalado. Olha. Está de graça. Já vamos instalar, né? Não custa. Tá. Mas é isso aí. Vamos levar o nosso brinquedo para casa. Caramba, uns 200 mil pratos nesse brinquedo aqui. E faz dinheiro. Nossa, eu não imaginei que ia ser tanto. Realmente eu não imaginei que fosse ser tanto dinheiro. Ah, muita grana. Muita grana mesmo. Está feito, pessoal. Compramos o nosso caminhão. Já demos uma olhada de quanto nós vamos precisar para fazer ele. Mas está aí. Nosso laranjinha. Vou mexer depois nessa pintura dele também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.